VINGANÇA POR NETBARERI VINGANÇA POR NETBARERI VINGANÇA POR NETBARERI Eu acho que foi crocodilo Foi crocodilo mesmo Eu achei tão legal esse do Ubisoft Deixar a gente vingar jogadores Achei muito legal isso Crocodilo Crocodilo Deixar o Alpha Peifique Pegesetz ambiental Peixerem Achei O que é isso? 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 É hora de ir, guarda-costas. Então a gente vai continuar a viagem por cavalos, né? Chega Vou te levar pra casa, princesa cara Ih, já tem uma pessoa morta ali Quem é que morreu aqui? Que jogador que é? Kendi 53 Pô, eu tenho um amigo japonês, se chama Kendi Eu tenho um amigo japonês, Kendi Só falta ser ele, mano, não deve ser ele não Eu devia te abandonar aqui O seu dever é me levar para minha casa, não é? Quem iria ficar sabendo? A sua consciência saberia, é claro Olha aqui, guarda-costas Ali é onde eu tive a minha primeira... Discussão com um soldado Ele ficou grato, com certeza Precisamos ir ao mercado para comprar linho Vou te levar para sua casa como seu pai mandou E nada mais Agora vamos Você sabe que está destruindo as minhas chances de conseguir tecidos perfeitos Existem tipos diferentes de linho? Você é muito mais sério que meus guarda-costas normais Ande mais rápido, guarda-costas Eu tenho nome! Bayek Ah, você sabe o meu nome Me lembro do nome de todos eles, sabe? Nome de quem? Dos guarda-costas Mando presentes para as famílias às vezes Cara Cara Sim Se formos atrás dos seus tecidos Você ficará feliz? Mesmo? É claro! Muito obrigada, Bayek Você tem um olhar interessante Obrigado E aí E aí E aí E aí E aí Não, 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 não. Enfim, estamos perto. Kherin. Oh, Kherin. Vai, minha filha, reage. Ah, finalmente! Esses tecidos são interessantes. Ah, está tão pesado! Pode me ajudar? Kherin. Vai! Pegasus! Roubaram meu cavalo! Fique! E não saia daqui! Não saia daqui! Não saia daqui! E aí! Abra o caminho! Vamos! Uou! Está feito! Ei, o quê? Não consigo um tempo! Preciso fugir! Não consigo um tempo! Preciso fugir! Vou arrancar suas tripas! Tenho alcance aqui! Tenho alcance aqui! Tchau! Tchau! Uou! Tchau! 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 Fala! Tchau! Tchau! Opa! Aqui, garota! Hora de voltar pra casa! Sua senhorita desordeira sentiu a sua falta! Pegasus, huh? Gostei! Combina com o cavalo! Aya gostaria do seu espírito! Nossa, ele é rápido, caramba Ele é muito rápido Vamos lá, o último guarda-costas Eu estou aqui, Bayek Eu estou aqui, Bayek Eu estou aqui Papai, Pegasus estava mancando Então Bayek foi arrumar a ferradura dela Foi bem rápido Ah, houve uma certa comoção Mas de acordo com a minha princesa Você é o herói do dia Ele pode cuidar de mim para sempre Por favor Quanto custa para contratar um Medjay permanentemente? Só estou aqui por pouco tempo Uma pena Me permita te pagar como um herói Por um serviço heróico Menininha gostou de ficar dando hora E ficar fazendo o que ela quisesse também Aê, um ponto de habilidade Será que eu consigo pegar? Esse bastão aqui que eu peguei Esse cajado cerimonial Que coloca os adversários em chamas É muito massa O próximo vai ser Domar animais Ou vidente Vidente Aí aqui eu posso ir gastando Ah é, tá certo Aqui eu posso ir gastando E aumentando A porcentagem Do Deixar por último Fazer só mais uma missãozinha aqui Porque agora É rapidinho Antes de ir para o trabalho Coisa rápida Fazer essa missão aqui Esse aqui é o que? A Ira dos Poetas Bayek, você voltou para mim Está pronto para ser o meu medjai pessoal? Ah, bom Não Vou continuar Sabe Você é tão ingênuo, Bayek Fico feliz de ver que você está bem O melhor guarda-costas da cidade Essa adolescente vai dar trabalho Quando ela crescer Ela vai dar trabalho Mórias para esquevásmata Tudan estil Oe Tis meizu nos afroxilis Lexiza sa sin ártir Ah Ícuso Mórias para ir para o lugar Vexas Ísse de tal Mórias para ir para o lugar A desiduição Siga Alta Mórias para ir ao lugar Geladas Os Alexandrinos, devemos nos opor a essa doença Que se espalha em silêncio Baek, finalmente alguém que aprecia o meu gênio Minha peça foi confiscada Você vai atrair problemas Pior ainda, prenderam meus atores Todos eles são ótimos poetas de Alexandria Dizem que se eu tentar encenar a peça, serei condenado à morte Tome cuidado, Phanus Você é frágil Continue escrevendo Vou ajudar a encontrar sua peça e seus atores A Ira dos Poetas, vamos lá Féi, tu és doutinho Posidón Delizioso Mani, é gantado Pédes, estiode, esti sival Vá, prati Féi O que está acontecendo, John? O que é o povo? O povo. Saia do caminho! O que é o povo? A CIDADE NO BRASIL 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 Tá achando que é especial, é? Alarme! Atenção aqui! Senhor, estou indo. Pode ser paranoia. Eu não tenho palavras para agradecer. Vai morrer! Tenho que sair daqui agora! Morra, suíno dolevar! Você é tão gentil. Merda! Esse filho da puta! Levado em segurança. Uma experiência única. Pode ficar quieto? Aranha, imbecil! Volte aqui! É o seu fim! Ei! Cuidado aí, grandalhão! Ah, isso me lembra da minha juventude no palco. Eu fui um excelente saco de grãos na minha aparição de estreia. Eu suplico. Quieto! Mais rápido, grandão! Temos uma revolução para iniciar! E aí? O que é isso? Obrigado. Mas há mais dois de nós. Eles escaparam. Os Filakitai do Gennadius querem matá-los. Eles também pegaram a peça e foram para o palácio. Se ela parar nas mãos erradas, Fanos estará em perigo. Sabe onde os atores se escondem? Na casa deles, perto daqui. Não se preocupe comigo. Acharei o caminho de volta ao teatro. Não, não vou fazer essas vinganças agora. Não, não. 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 Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não Acho que dá tempo de fazer a vingancinha ali. Vamos vingar o jogador aqui. Não sei que jogador é. Vingança por FB2010. Ele está perto aqui. O assassino dele está perto aqui. Olha ali. Vingança por FB40s. Vingado! Olha aí, FB 2010, você foi vingado, cara. Não sei se é homem ou mulher, né? Na verdade, pode ser uma mulher. Rapidinho aqui antes do trabalho. Volto no próximo vídeo, próxima gameplay aqui no canal com Assassin's Creed. E tem o Batman pra finalizar que eu tô enrolando demais, né? Ainda tem o Batman aí que eu tenho que terminar. E é isso. Beleza, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.